E o Oscar, hein, gente? E o Oscar? Estou aqui para falar disso, tudo pão? O Oscar foi sem graça, como sempre? NÃO! Oscar foi injusto, como sempre? SIM! O Oscar foi, assim, cheio de momentos constrangedores? Também! Podemos dizer que esse foi um Oscar diferente? Pois é. Todas as tretas da premiação do Oscar de 2022, você vai ver aqui comigo. Breno Moreno, o seu sommelier de tretas gringas de tutupal. Que sou o arroba Breno Moreno no Instagram, no Twitter e no TikTok. Caso você não saiba, essas redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram e TikTok formam o ecossistema Moreno. Nele, você vai ficar por dentro de todas. Todas as tretas que estão acontecendo nas gringas. Gostou do meu look de gala? Estou chiquérrimo para apresentar esse vídeo do Oscar. E, gente, eu achei que era fake, tá? Quando eu vi as coisas que saíram do Oscar. Já vamos direto para o assunto? Vamos tratar de tudo o que aconteceu nessa premiação? Pela primeira vez na história, o Oscar teve uma categoria popular. Para chamar quem? Os jovens. Mas a votação não foi pelo TikTok, sim pelo Twitter. A categoria foi a categoria fan favorite. Favorito dos fãs. Quem ganhou foi Army of the Dead. Nem para jogar lá um Homem-Aranha, que eu também vou falar disso. Que o pop foi esquecido no churrasco. Mas outra coisa que aconteceu no Oscar, para dar uma diferenciada, é que oito categorias não foram apresentadas durante o Ao Vivo, não. Elas foram entregues antes de entrar no Ao Vivo. Oito categorias. Melhor trilha sonora original. Melhor documentário em curta-metragem. Melhor curta-metragem de animação. Melhor curta-metragem de live action. Melhor som. Melhor maquiagem e penteado. E melhor figurino. Cortou muita coisa, né? Diz eles que estava coisa demais. E aí eles resolveram cortar o tempo do Ao Vivo. A gente viu que o Ao Vivo rendeu bastante, né? Muito mais do que a entrega das estatuetas. Agora que a gente já falou de categoria, é importante a gente falar também de ganhadores e perdedores do Oscar desse ano. Um dos destaques da noite foi Duna, que recebeu dez indicações e levou seis estatuetas para casa. Pessoalmente, esse filme é legal? Não. Não, não, não. Como que lá no ano oito mil, sei lá, em outra galáxia, o povo está brigando de espadinha? Sério? Enfim. As categorias que o Duna levou foi melhor design de produção, melhor edição, melhor trilha sonora, melhor som, melhor fotografia e efeitos visuais. Encanto da Disney, por outro lado, ganhou como melhor animação. Muito merecido, meu Deus. Gente, Encanto. Olha, é encantador. Não é sair da cicha, é muito bom mesmo, tá? Cruella da Disney, ganhou como melhor figurino. Eu também amei Cruella. Parabéns, Disney. Está levando muitas estatuetas para casa, você merece. E a maior surpresa da noite foi Koda, no ritmo do coração. O título pode parecer mas o filme foi indicado a três categorias e levou três estatuetas para casa. Inclusive, levou a estatueta mais importante da premiação, que é de melhor filme. Falando não só dos filmes, mas também dos artistas premiados, teve vencedor sim e teve lacracial. A vencedora de melhor atriz coadjuvante foi a Ariana DeBose, a primeira mulher afro-latina e queer. Entendeu quando eu disse lacracial? Gente, a mulher recebeu o Oscar na primeira indicação da vida dela pelo filme Amor, Sublime e Amor, dirigido pelo Steven Spielberg, que é um remake de um musical. A Ariana falou que teve medo de viver essa personagem porque a Anitta, a personagem dela do filme, nunca tinha sido uma mulher negra e latina. Outro lacre dessa premiação foi a vitória do Troy Kotsur. Ele levou a estatueta por melhor ator coadjuvante no filme No Ritmo do Coração. E ele fez história no Oscar por ser o primeiro ator surdo a levar uma estatueta. Outra que entrou para a história foi Billie Eilish. Ela e seu irmão levaram para casa a estatueta de melhor canção original com a música No Time To Die, trilha sonora do 007. Sim, até hoje eles estão fazendo o filme do James Bond. Entre os indicados estava Beyoncé com Be Alive de King Richard, criando o Campeãs, que é o filme que conta a história do Richard, da Serena e da Venus Williams. Sim, As Jogadoras de Tênis. Tinha também música de Encanto dos Oruguitas, Down To Joy do filme Belfast. E também Somehow You Do do filme For Good Days. Esses foram os ganhadores que eu queria destacar. Agora eu queria destacar também Os Perdedores. Que bom. Deixa eu ver aqui se eu acho um prêmio de consolação que caiu bem na minha bolsinha. Nada. Nada cabe desse pessoal, infelizmente. House of Good e Homem-Aranha, que é isso? Foram indicados ao Oscar? House of Good levou uma indicação, bichas. Homem-Aranha, coitado. Nem sentiu o cheiro do que era uma indicação direito e muito menos da estatueta. E a Netflix, a pauta da Netflix, está tentando emplacar uns filmes no Oscar, mas não foi dessa vez. Ataque dos Cães da Netflix era o filme favorito. Teve 12 indicações. Sabe quantas estatuetas levou pra casa? Uma de melhor diretora. Mas que também foi muito importante. Por quê? Jane Campion levou a estatueta como melhor diretora. Isso significa que por dois anos seguidos, a academia premiou mulheres nesta categoria. Em 2021, quem venceu foi a Chloe Zhao. Vamos, galera! Mulheres. Sabe outro tipo de lacração que teve no Oscar? Protesto. Sem bebês. Protesto. O povo queria porque queria que o presidente da Ucrânia aparecesse de algum jeito durante a premiação. A Amy Schumer, que foi uma das três anfitrinhas da noite, junto com a Regina Hall e a Wanda Sykes, diz que ela tinha dado a ideia de, sei lá, talvez a gente consegue uma transmissão ao vivo com Zelensky ou até mesmo pode ser um vídeo que ele grava lá de onde quer que ele esteja. Mas ela falou que essa sugestão não foi muito bem recebida. E aí, para protestar, o Champagne falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou derreter as duas estatuetas que eu ganhei em forma de protesto se não tiver nada nesse Oscar que não mencionar um apoio à Ucrânia. Detalhe que as duas estatuetas ele recebeu como melhor ator. E o Champagne falou que se o Oscar fosse omisso em relação à situação da Ucrânia, nas palavras dele, esse seria o momento mais obsceno de toda a história de Hollywood. O Champagne está muito engajado nessa causa porque ele esteve na Ucrânia e na Polônia. Já morei lá, sabia? Não sabia? Agora você está sabendo. Ele esteve nesses dois países para gravar um documentário sobre a situação dos refugiados. Ele falou que ia fazer esse protesto antes da premiação. Teve o pronunciamento do Zelensky? Não! Não teve pronunciamento do Zelensky mas teve uma homenagem sim durante o Oscar que foi o quê? Uma demonstração de apoio ao país. Eu vou ler aqui essa demonstração. Gostaríamos de fazer um momento de silêncio para mostrar nosso apoio ao povo da Ucrânia que atualmente enfrenta invasão, conflito e preconceito dentro de seus próprios limites. Embora os filmes sejam um caminho importante para expressarmos nossa humanidade em tempos de conflito, a realidade é que milhões de famílias na Ucrânia precisam de comida, assistência médica, água potável e serviços de emergência. Os recursos são escassos e nós, como uma comunidade global, podemos fazer mais. Eu achei bonito. Achei que cabia. Não sei se a cerimônia do Oscar seria a melhor ocasião para expor o presidente da Ucrânia. Mas enfim. Vamos às tortas de climão. Eu não tive acesso ao cardápio do que seria servido no menu do Oscar. Mas eu tenho certeza que torta de climão teve. Teve! E não é só sobre isso que você está pensando. Eu trouxe mais momentos. Gente, esse momento da Caitlyn Jenner e da Lady Gaga. Olha, a Caitlyn ela é estranha, né? Ela não tem muito traquejo social. A Lady Gaga até que foi educadinha assim, ah, eu mudei de barista. Pior que aquelas conversas de elevador, gente, pelo amor de Deus. A Tiffany Haddish compareceu ao Oscar. ela é comediante. Vamos ver que essa entrevista que ela deu. Tem um sentido dúbio, tá? Nessa pergunta da repórter. Porque ela falou assim, ah, você fez uma troca de figurino? Costume pode ser figurino, tá? É o primeiro significado e depois vem traje. Só que costume change não é uma expressão muito comum para falar troca de figurino, ou não. Ela só foi constrangedor para a repórter, tá? A Tiffany Haddish macetou. A repórter já sentiu ali um impacto. E aí a repórter já foi desfalecendo, né? Mas continua. São dois minutos da Tiffany literalmente janta na repórter. Porque, sério, eu pedi a demissão. Depois, vamos assistir. Na legenda, fala acostumada, mas é custom, feito sob medida. Time of death for me right now. You look gorgeous. Quando ela fala que eu não estou atuando é porque a repórter falou sobre troca de figurino, tá? Eu estou deixando tudo bem claro porque essa situação é muito dúbia. Ela é para a repórter. O último unicórnio negro. Meu Deus, Tiffany. Vou perguntar algo. Você está aqui com os seus novos e eu sou eu. Aqui está o menos eu sou de Chicago. E você está aqui com os seus novos? É warm weather. Eu sei. É serso. Eu sabe. Porque eu agradeço. Você sabe eu não sei. Eu não sei. Você não está sendo no hips. Eu não sei. Mas eu sei. Mas eu vejo muito bom. Isso é o que eu vejo. O que você define tonight como um confortável? Não, eu defino tonight como um sucesso. Ok. Foi uma ótima noite. Ok. O que você... Eu vejo um homem para sua esposa. Que nós não vemos muito mais. Isso me fez com hope. Como você? Eu queria... Eu queria a sua opinião porque você é um comentário. E então, foi aquela coisa que... Como você se sente sobre o que o Will fez? Porque você é alguém que tem feito comédia. E ainda, como você disse, você viu um homem defendendo sua esposa. Sim. Eu quero saber como você se sente sobre isso. Você queria o seu marido fazer isso para você? Se você estava claramente morto? Eu quero dizer, eles colocaram a sua cara na tela. Olharam a sua esposa e ela está morta. O que você queria? Isso foi ao vivo, tá? Não foi combinado. Coitada da repórter, viu? A repórter sentiu que ela errou. Que ela errou feio. Ela tentou fazer comédia com uma comediante mais... A Tiffany. Ela não deixou passar essas piadocas de mau gosto, não. E a gente sabe que piadas de mau gosto no Oscar não passaram batidas, né? Teve também a piadoca da Amy Schumer. Que... Alguém ensina os americanos a fazer humor? Pelo amor de Deus. A Amy Schumer estava explicando o conceito das pessoas que ficam ali durante a premiação do Oscar esquentando cadeira para os famosos que não estão ocupando essas cadeiras. Para não parecer que a premiação está vazia. A Amy então foi até a mesa da Kirsten Dunst e o Jess Plemons, marido da Kirsten. E aí ela chega e fala assim, se referindo para a Kirsten. Aqui temos uma esquenta cadeira. Vamos assistir o vídeo. Aqui nós temos um substituto. Amor, você pode ficar de pé? Você quer ir até o banheiro? Não. Vai. Obrigada. Olha só. Adoro o substituto. Jessy, adorei você em Ataque dos Cães. Sabe que aquela é minha mulher, né? Você é casada com aquela substituta ali? Jura? Estranho, esquisito isso. Bom, enfim. A gente quer parabenizar a... Não bastava a cara do Jess Plemons. Dava para ver assim a cara dela durante a premiação assistindo ali aquela cena que não estava lá essas coisas, né? E aí a internet se pronunciou sobre o caso e a Amy Schumer explicou o que estava ali por trás dessa piadoca. Ela falou o seguinte lá nos stories. Ei, eu fico muito feliz pelo amor que estão demonstrando pela Kirsten Dunst. Eu também a amo. Isso foi uma parte coreografada em que ela estava. Não desrespeitaria aquela rainha desse jeito. Mas, gente, ainda assim... Que piadas são essas, né? Ver uma mulher propositalmente... Não estou querendo suar lacrador, não. Mas é porque assim... Ver uma mulher menospresa na outra mulher. Tirar ela da mesa. Falar que ela é substituta. E ainda puxar papo com o marido dela. Tipo... Tem uns comediante que eu vou te contar, viu? É pau, é pedra, é o fim do caminho. Esse foi o trocadilho que eu escolhi para falar do Chris Rock. A situação do Chris Rock. Porque assim... O que mais chamou a atenção nessa noite do Oscar não foi tanto a premiação. A entrega das estatuetas. Sim, a entrega de uma certa bofetada. Sim, o Will Smith recebeu a estatueta. Mas... O que chamou a atenção foi o que ele entregou. Na cara do Chris Rock. Caso você não esteja se ligando um ponto ao outro. O Chris Rock é o de todo mundo odeia o Chris. O criador. E o Will Smith é de um maluco no pedaço. Olha aí, ó. As memórias dos seriados da sua infância se juntando. E aí... A piada foi direcionada para a Jada Pinkett Smith. Que é esposa do Will Smith. O Chris Rock estava lá fazendo as piadocas dele, né? Brincando de novo dessa coisa de marido e mulher. Que o Javier Bardem e a Penélope Cruz estavam concorrendo. Se o Javier Bardem ganhasse a estatueta e a Penélope Cruz não. Ia ter que limpar. É aquelas piadas assim, bem tiozão, né? A Amy Schuber e o Chris Rock são dois tiozão. O tiozão e a tiazona do pavê. Ó, gente. Chega, né? É por isso que o Oscar não vai pra frente. Por isso que não chama a atenção. Vamos ver aqui o vídeo dele do Will Smith. Olha lá. Se ela perder, ele não pode ganhar. Vai ter irmão em casa, hein, galera? Todo mundo odeia o Chris. É tão bom. O que aconteceu com esse homem, né? Parou no tempo. E aí ele pegou o gancho pro Will Smith. Aí ele me solta um G.I. Jane 2. Mal posso esperar pra ver você lá, Jayda. Ele fez essa piadoca porque a Jayda está careca. Só que ela está careca por causa de uma condição médica. Ela tem alopécia. Que é uma doença que causa a queda dos cabelos. E chegou a um ponto que a Jayda teve que raspar a cabeça de fato. Porque a queda estava demais. Ela nem conseguia controlar a queda. Cabelo e mulher, a gente sabe que é uma questão muito delicada. Diretamente ligada com a autoestima. Pra mulher preta, então, nem se fala. Na hora que ele fez a piada, vejamos a reação do casal. O Will Smith, de início, levou na esportiva. Porque a piada não falava diretamente pra ele. Agora, pra Jayda, o desconforto chegou aqui. Não sei se você conhece muito da Jayda. Mas, gente, a Jayda é uma mulher muito aberta. Que se comunica muito bem. E eu acho que ela está muito acostumada com assuntos delicados, né? Ela tinha lá o Red Table Talk. Ela que, inclusive, entrevistou a Jordan Woods. Naquele famoso episódio da traição do Tristan Thompson. E, portanto, lidando com questões tão delicadas. Ela vê um homem, de idade. Fazendo umas piadas com esse tipo de humor. E ela nem conseguir, assim, disfarçar um sorriso amarelo. E mostrar puro constrangimento ali na hora. Vamos continuar. E ele ainda fala. Essa piada foi boa, né? Um japonês. Tira o nome da minha esposa dessa sua boca de merda. E aí ele fala. Sim. E a cara da Lupita lá no fundo. Aí o Chris tenta falar assim. Não, foi uma piada de G.I. Jane. E o Will Smith continua. Tira o nome da minha mulher dessa boca de merda. O Silêncio dava pra cortar com faca, né gente? Tem muitas coisas nesse caso que deixam a gente muito assustado. Primeiro, é o Oscar, né? O povo todo de gala. Todo mundo lá contido. O Oscar é uma premiação muito tradicional. Que só tem gente assim. Por mais que eles estejam fazendo filmes, né? Seja todo mundo ali muito das artes. Ainda assim é uma premiação muito cheia de pompa. Que todo mundo tá lá assim. Tipo uma festa da firma gigante. E aí você imagina quando duas pessoas. Uma faz uma piada de extremo mau gosto. E a outra pessoa vai lá. Se levanta. Sai da plateia. Caminha até o palco. E dá um tapa na cara da outra. Tipo, dá um tapa. Um dos maiores jeitos de você querer humilhar a outra pessoa. O que o Chris Rock fez ali. Tem certeza que tocou em algo muito íntimo da Jada. Quem vive com a Jada nos bastidores. Nem fora das câmeras e tal. Quem tá lá segurando a barra junto com ela. É o Will Smith. O Chris Rock agrediu verbalmente e psicologicamente a Jada. O Will Smith em resposta agrediu o Chris Rock. Foi uma troca de agressões ali. Uma piada que acaba ofendendo alguém. Não é mais piada. Não tem graça. Vamos lembrar disso, né? 2022. Não custa ficar marcado isso. Na hora ninguém entendeu muito bem. Se o que tava correndo ali mesmo era um climão. Ou tava sendo combinado. Porque isso é muito fora dos roteiros de qualquer coisa, né? Até as piadas roteirizadas já estavam cruzando ali um limite do constrangimento. E aí o Will Smith foi retirado ali do local pelo Tyler Perry e pelo Denzel Washington. Aí eles pediram calma e paciência, né? Pra ele. Falaram que ele tava muito abalado ali. O calor do momento. O Will Smith também tava com lágrimas nos olhos. A partir de então, depois desse acontecido. Ele e a Jada permaneceram de mãos dadas até o fim da cerimônia. E aí, pouco tempo depois. O Will Smith foi anunciado como vencedor da categoria de melhor ator. O primeiro Oscar da carreira de Will Smith. Depois de quatro indicações durante a sua vida. A Jada já tinha falado sobre a condição dela lá em 28 de dezembro. Ela postou um vídeo no Instagram falando o seguinte. Neste momento eu só posso rir. Você sabe que eu tenho lutado contra a alopência. De repente, um dia apareceu assim. Agora isso vai ser um pouco mais difícil para eu esconder. Então eu pensei em compartilhar para que vocês não façam perguntas. Mamãe aqui vai ter que levar isso até o couro cabeludo. Para que ninguém pense que ela fez uma cirurgia no cérebro ou algo assim. Levar até o couro cabeludo é deixar o couro cabeludo aparente. Porque ela falou que queria raspar a cabeça. Eu e essa alopécia vamos ser amigas. Ponto final. Ela começou tratando isso com humor. Mas é o jeito dela lidar com essa situação. Isso não dá o direito de outras pessoas fazerem isso. Mesmo que sejam comediantes falando sobre esse assunto. Porque quando é delicado é melhor evitar. Eu acho que não deve ter muito improviso ali durante a premiação do Oscar. Principalmente quando você vai fazer humor. O que é estranho é que ninguém ali em volta sabia dessa condição da dieta. Sabe? Eles estão convivendo ali naquele mundinho de Hollywood. Não é preciso que a notícia não corre. Depois da premiação a polícia de Los Angeles falou que o Chris Rock não prestou queixas. E a academia se pronunciou dizendo que não apoia a violência. Física né? Porque teve dois tipos de violência ali. A emocional e a física. Mas a academia acho que quis dizer pelas duas. Assim espero. Do lado do Will ficou o Jaden né? O filho dele. Que só postou assim no Twitter. É assim que a gente faz. Se referindo a família dele. Esse tweet teve 1 milhão e 100 mil curtidas até o momento que eu tirei o print. E outra pessoa que se pronunciou sobre o assunto foi o Liam Payne. Numa entrevista para uma TV britânica. Eu acho que o que quer que ele sentiu que tinha que fazer. Ele tinha o direito de fazer. Ele também disse que o mundo tem que ver a beleza deste caso. Não só a dor. A beleza neste caso seria o marido defendendo a esposa. A Nicki Minaj também se pronunciou. Vou dar uma resumida aqui. Porque ela disse que ama o Chris Rock. E acha que ele não teria feito essa piada se soubesse o que Jaden está passando. E é incrível que ninguém na equipe dele soubesse disso. Também acho Nicki. Só que o marido estava ali na primeira fila para assistir o sofrimento da esposa. Ele é quem seca as lágrimas dela. Longe das câmeras. As redes sociais fizeram com que as pessoas pensassem que maridos como Will deixariam isso passar. Mas você tem que ver o que se passa na alma de um marido quando ele vê a mulher que ama segurando as lágrimas por causa de uma piadinha. Enquanto todo mundo vê uma piada, ele enxerga a dor da esposa. Imagina perder tanto cabelo ao ponto de ter que raspar sua cabeça. Você acha que é fácil lidar com isso? Já contra Will Smith, temos o Jude Apatow. Que falou assim. Ele poderia ter matado Chris. Isso foi puramente falta de controle, raiva e violência. Eles ouviram um milhão de piadas sobre eles nas últimas três décadas. E não são novatos em Hollywood. E muito menos na comédia. Ele perdeu a cabeça. O Jude Apatow logo em seguida deletou esse tweet. Mas a gente sabe que um print tirado é um print eternizado. Outra pessoa que se demonstrou claramente contra a atitude de Will Smith foi a Zoe Kravitz. Ela postou no Instagram um pouquinho antes de eu gravar esse vídeo aqui. Aqui está uma foto do meu vestido no show onde aparentemente agredimos pessoas no palco agora. Irônica você, Zoe. E aí depois ela postou outra foto. E aqui está uma foto do meu vestido na festa depois da premiação. Onde aparentemente gritamos palavrões e agredimos as pessoas no palco agora. O Will Smith lá no discurso dele não tinha pedido desculpas diretamente para o Chris Rock. Mas agora o fez. Dizendo o seguinte. A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho. Mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi demais para mim. E eu reagi puramente com a emoção. Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de controle e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram condizentes com o homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade. Também gostaria de pedir desculpas à academia, aos produtores do evento, a todos os participantes e a todos que assistem ao redor do mundo. Eu gostaria de me desculpar com a família Williams e ao rei Richard. O pai das meninas, da Vênus e da Serena. Só que assim. O Chris Rock também não pediu desculpas, né? No momento lá da discussão ele só falou que ia sim tirar o nome da Jada lá das piadas dele. Mas essa também não foi a primeira vez que ele fez piada com a Jada não. E piadas com outras pessoas que ficaram bem... Um sorriso de constrangimento ali no momento. Em 2016 ele foi escolhido como anfitrião também do Oscar. Ao mesmo tempo levantaram a hashtag OscarSoWhat. O Oscar está muito branco. Que criticava justamente a falta de representatividade na premiação. Que contou não só com hashtags nas redes sociais, mas também com boicotes. E aí durante um dos seus monólogos ele me solta a seguinte piadoca. Jada Pinkett Smith vai boicotar o Oscar? Ela boicotar o Oscar é tipo eu boicotar sexo com a Rihanna. Eu nem fui convidado. Esse não é um convite que eu recusaria em fazer as coisas com a Rihanna. Mas eu entendo, tá? Não tenho rança algum. Disse o Chris. Para terminar esse vídeo num clima mais assim pra cima. Eu vou deixar a foto do Will Smith todo felizinho. Com sua primeira estatueta do Oscar conquistada. Junto com a Jordan Woods. Que foto linda, né? O que eu me pergunto é assim. Cadê o pedido de desculpas do Chris Rock pra Dida? Porque claramente tivemos muitos gatilhos acionados ali com aquela piada de mau gosto. Outra coisa que eu quero saber de você. O que você achou dos ganhadores e dos que foram esquecidos no churrasco? Achou justo? Injusto? Quero saber tudo o que você está pensando. E quanto mais eu ia procurando material pra esse vídeo. Mais tretas iam surgindo. Então quem sabe tenha uma parte 2. Me conta aí também, por favor, que eu tô sem saber. Se compensa fazer um vídeo sobre o tapete vermelho do Oscar. Muito obrigado pela sua companhia. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Porque eu te espero no próximo vídeo. Linen. Tchau.